A principal função do jornalista é manter o público sempre bem informado e na adrenalina para ir em busca da notícia, há sempre o imprevisto. Todo mundo é um pouco jornalista, todo mundo informa um pouco. A notícia chega, a informação chega o tempo todo, principalmente pelas redes sociais, e isso acaba gerando automaticamente muita mudança para a gente. O dia a dia de uma redação, seja de jornal, seja de televisão, é sempre agitada. O dia, produtores em frente aos computadores, jornalista que chega, equipe saindo para mais uma missão de informar. Nós precisamos de informação e eu acho que o jornalista cumpre esse papel. Hoje é bem mais fácil o acesso, mas mesmo assim o papel do jornalista é muito importante. Como em qualquer outra profissão, os jornalistas também correm riscos, quando ao informar, ferem os interesses ao mostrar os crimes que afetam a sociedade. Um relatório divulgado este ano pela Aberti, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, considerou o Brasil o quinto país mais perigoso para exercer a profissão. Os exemplos são muitos. No ano passado, este radialista do Ceará foi assassinado com dois tiros enquanto apresentava um programa em uma rádio. Outros sete jornalistas foram mortos no Brasil em 2015. Todos denunciavam a corrupção. Para este professor de jornalismo, o risco é uma realidade da profissão. A informação, ela não é essencialmente neutra. Ela tem um posicionamento. E esse posicionamento é entendido do ponto de vista ideológico. E por isso que há hostilidade em determinadas situações com o próprio jornalista. Pela forma com que apresenta, e essa forma que se apresenta, ela define uma definição ideológica aqui, um posicionamento sobre aquele fato. O jornalista Paulo Henrique Souza destaca também a situação atual do país, em que o conflito de ideias tem acirrado a intolerância nas ruas e, consequentemente, ataques contra jornalistas. Culpar a imprensa pelo que está acontecendo é desviar o foco da realidade dos fatos. O que a imprensa faz nada mais é do que mostrar a realidade, o que está acontecendo. Na época da ditadura, nós passamos esse processo. Nós somos censurados no processo de redemocratização. A imprensa hoje, muito do que nós sabemos hoje no Brasil, as pessoas sabem no Brasil, a respeito do que acontece na política, na economia, na sociedade, em modo geral, é responsabilidade da imprensa sim, no sentido de mostrar, de divulgar, e de conscientizar e despertar nas pessoas o espírito crítico para as coisas que estão acontecendo. Apesar destas e outras dificuldades, é através do jornalismo livre que a democracia num país se consolida e se constrói uma sociedade melhor. Nós temos que ter um discernimento crítico para que, em todas as nossas atividades, a gente nunca perca a relação de como o meu trabalho é importante para esse outro e para esse público e para o próprio social em que eu estou inserido. Para a sociedade é muito importante você ter informação e ter informação bem feita, bem apurada, com verdade e com critério. A imprensa, ela participa ativamente da vida das pessoas. Na medida em que ela conscientiza, ela esclarece. Na medida em que ela esclarece, ela informa. Na medida em que ela informa, ela vai gerando um novo cidadão, consciente dos seus direitos, consciente dos seus direitos e responsável sobre aquilo que faz e o que pensa.